Em São Paulo, fomos conhecer o Expresso Copa, uma linha que leva o torcedor para perto da Arena Corinthians. Ela foi inaugurada oficialmente na abertura da Copa do Mundo e deve ser, até o final do campeonato, a melhor alternativa para chegar ao local dos jogos. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Estação da Luz Inaugurado no início do século XX, o terminal é patrimônio histórico e artístico do estado de São Paulo. E durante a Copa, ponto de partida para a viagem de muitos torcedores que acompanham o Mundial na capital paulista. Dia de jogo é sempre assim, uma mistura de cores, ritmos e gritos de guerra. É que a melhor alternativa para chegar na Arena Corinthians é o Expresso Copa. O Expresso Copa é uma linha especial que sai aqui da Estação da Luz, no centro de São Paulo, e só para lá na Estação Corinthians Itaquera, na Zona Leste, a cerca de um quilômetro do estádio. Ingressos em punho, hora de embarcar. O trem segue cheio. Uruguaio Pedro veio para o Brasil aos 14 anos. Em bom português, apoia a ideia de um trem especial direto para o estádio. Agiliza bastante. A comunicação está muito boa para todos os estrangeiros também. É fácil o acesso. Então, acho que isso daí é o mais importante. O trajeto é bem rápido, só 19 minutos. E a tarifa custa R$ 3,00. E as operações começam três horas antes da abertura do estádio e vão até duas horas depois do término da partida. Da janela do trem, já dá para ver a Arena Corinthians. Para esses amigos, o que importa mesmo é o bom futebol. Isso foi uma excelente ideia, fazer com que o público possa chegar em melhor condição para termos lá chegar na Arena do Corinthians. Hoje eu vou se torcer para um bom futebol.